Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma geleca muito, muito legal que eu e o Robert amamos fazer porque ela é muito rápida, muito prática e ela fica muito divertida Pra essa geleca você vai precisar de 3 ingredientes, 5 minutinhos e o micro-ondas Quer saber como a gente faz essa geleca muito divertida? É só continuar assistindo o vídeo Para nossa geleca de micro-ondas vamos precisar de 50 gramas de metamossil O metamossil você encontra na farmácia, você vai encontrar mais desta forma que vocês estão vendo que é em sachê ou você pode também encontrar na casa de produtos naturais 250 ml de água, corante alimentício é opcional Em uma travessa grande vamos colocar o metamossil, o corante alimentício e a água Agora vamos misturar tudo, mistura, mistura muito, muito bem E a nossa misturinha está pronta, fica essa gelequinha aí Agora vamos colocar no micro-ondas por 5 minutinhos E a nossa geleca está pronta Ela sai essa meleca na travessa, mas não se preocupe porque não suja o seu micro-ondas Ela só faz essa melequinha mesmo na travessa Por isso eu recomendo uma travessa grande Vocês viram que sai super fácil, gente Ela não fica grudada, ela sai super facinho Só passando a espátula já vai desgrudando da travessa Vamos colocar em uma tapoera essa gelequinha E vamos deixar com a tampa aberta até esfriar a geleca E aí E aí E aí E aí E aí Uau! Eu faço uma caminheta de uau! Esmaga, filho. Dá aquele pedaço ali pra mãe. Esse. 10 pedaços pra mãe. Olha, gente, é muito, muito legal essa gelequinha. Muito divertida. Ela tem uma consistência mais gelatinosa do que a amoeba. A amoeba é mais elástica, né? Mais gosmenta. Essa, ela é mais gelatinosa. Não gruda. Não gruda no cabelo, não gruda nos móveis, não gruda em lugar algum. E vocês viram que ela é super, super rápida, prática, muito fácil de fazer. Depois de brincar, é só colocar em uma tapoeira, fechar bem e ela vai durar pra próxima brincadeira. Essa foi a nossa atividade de hoje, pessoal. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês façam. Se vocês fizerem, me deixem aqui embaixo nos comentários, pra que a gente possa saber o que vocês estão achando, se vocês também estão se divertindo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!